Estudo número 4, nós temos duas figuras. A mínima valendo dois pulsos, duas batidinhas, dois tempos e a semínima valendo um tempinho, um pulso. Lembrando que nós não temos fórmulas de compasso ainda, mas podemos observar que são dois tempos por compasso. Lá na frente vocês vão ver a fórmula de compasso. Então, mínima, duas batidinhas, semínima, uma batidinha. Vamos lá! Antes da gente iniciar, eu espero que dê pra ver bem, deixa eu dar uma conferida. Vamos lá! Eu aponto, você fala o nome da nota e eu falo aqui depois, tá bom? Só pra gente conferir. Clave de Fá, então vai ser a mão esquerda. Primeira nota é a nota? Diz pra mim. Do, essa qual é? Si, lá, si. Rapidinho, vamos lá! Quem é essa? Diz pra mim. Do, se, lá, ré. Mudou a tensão! Clave de Sol agora. Ré, essa quem é? Do, ré. Clave de Fá. Do, se, lá, do, si. Do, si. Do, ré. Do, si. Lá, si e do. Atenção, isso é um exercício pra gente falar o nome das notas. Não é pra você anotar aí no seu livro, hein? Não, não vamos anotar nada de nome de notas. Ok? Combinado assim, o metrônomo está em 60 BPM. Então, cada batida, cada pulso é quem mesmo? É a semínima. Duas batidinhas para a mínima. Posicionamento, dedo um, dedão aqui no do central, dedão da mão esquerda também no do central. Se você estiver no piano e no teclado, vai ser o mesmo do. Aqui a gente só vai subir, percebeu? Muito importante, não vamos tocar lá pra dentro. Já posiciona a mão aqui, mas na ponta. Você pode até colocar um lápis pra te ajudar. Ok? Não toque muito lá pra dentro. Vamos lá? Eu conto um, dois e iniciamos o nosso estudo quatro. Um, dois e iniciamos o nosso estudo quatro. Um, dois e iniciamos o nosso estudo quatro. Vamos aproveitar que já estamos aqui e vamos fazer o estudo cinco. O estudo cinco, ele tem quatro batidinhas por compasso. Como se fosse quatro tempos por casinha, né? A gente chama de compasso. Primeiro compasso, segundo, terceiro, quarto. Ok? Temos semibreve, quatro batidinhas para semibreve. Ok? Não vamos esquecer disso. Atenção com as mudanças, né? Mão direita, mão esquerda. Sempre vamos deixar a mão posicionada. Nada de tirar uma depois com a outra, que isso pode te atrapalhar e atrasar no tempo. Essa lição eu vou contar até quatro e vamos tocar. Ouça a pulsação, pegue a pulsação. Um, dois, três, quatro. 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 Tranquilo, super fácil. Lembrando, eu estou tocando aqui, não é para você me copiar, lembra disso? É para você tocar junto. Se você perceber uma notinha errada, você já consegue conferir e arrumar. Vamos para mais um estudo. Vamos para mais um estudo, que é o estudo seis. Então, se você perceber um som diferente, a gente pode ajustar, tá bom? A gente pode deixar tudo igual. Então, aqui eu vou pegar o oito. Aqui embaixo, dezesseis. Percebeu que ficou igual? Então, aqui no Datukai, o oito é igual a dezesseis. Aí, eu vou colocar aqui o próximo. Quatro. Quatro. Próximo. Dois. Pronto. Assim, vocês não vão sentir tanta diferença. Eu deixei igual. Percebeu? Então, a registração ficou igual para a gente não sentir a diferença quando a gente troca de pentagrama, que pode dar uma incomodada, né? Então, vamos lá para o estudo seis. Vamos conferir as notas? Eu aponto, você diz para mim que nota que é. Que nota que é essa? Do, Si, mais rápido. Lá, Sol, Lá, Si, Do. Muito bem. Clave de Sol, atenção. Que nota é essa? Do, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré e Do. Percebeu que a gente só tem duas semínimas por compasso? Percebemos que tem dois pulsos por compasso. Vamos chamar de dois tempos, tá bom? Então, continuamos. Com a mesma ideia, um pulso, uma semínima. Eu conto um, dois e iniciamos. Posicione as mãos. E vai iniciar a mão esquerda. Preparados? Um, dois. Um, dois. Um, dois. Eu esqueci de falar da novidade da clave de Sol, né? Que é a nota Fá. Falei da clave de Fá e não falei da clave de Sol. É Fá, do Ré, Mi. Fá. Estava aqui em cima. Ok. Opa, cortou. Espero que não. Então, Fá também é a nota nova aqui na mão direita. Percebeu? Dedo 4 pra cá. Dedo 4 pra cá. Boa prática pra vocês. Pratique bastante com e sem metrônomo. Importante tocar sem metrônomo também, porque a gente vai tocar nos cultos sem metrônomo. Pratique bastante. Que Deus abençoe os estudos de vocês. Beijos.